Amigo ouvinte, amigo internauta, amigo telespectador, não tem como não tratar de um tema que está na ordem do dia, e na ordem do dia da política, mas ele é fruto do carnaval. O vídeo publicado pelo presidente Bolsonaro durante o carnaval, que tem gerado repercussões diversas, e não para desde o dia da publicação e as suas consequências. Alguém que não assistiu o vídeo, eu aconselho que vá ver. Para ter dimensão de que o nosso presidente deve urgentemente tomar duas atitudes. Primeiro, buscar alguém especializado, muito bem especializado, para lhe dar uma aula do que é um presidente, do que é ser presidente. O que é que pode e o que não pode um presidente da república. E eu daria uma segunda sugestão ao presidente. Abandone suas redes sociais se ele não quer cair do cargo antes de seis meses. Porque em 60 dias, praticamente em 65 dias, as redes sociais têm colocado o presidente no foco de crises, têm colocado o governo dentro de crises. Bolsonaro tem, ele mesmo, construído as cobras para morder o seu governo. Em alguns casos, as cobras vão ficando cada vez mais venenosas. E tudo passa pela família, pelos filhos, pela rede social, e pelo desconhecimento, despreparo para o cargo para o qual ele foi eleito. Agora, e nós brasileiros aqui do outro lado, que não temos nada a ver com isso, só estamos esperando que o país melhore na economia, na segurança, enfim, que melhore em todos os aspectos, porque foi essa a promessa. Mas o governo, que ainda nem tem oposição, porque a oposição está jogando parada, porque não precisa fazer oposição, o próprio governo faz as duas coisas. Não, não faz as duas coisas. Estejamos em 60 dias a presenciar tudo isso. E o pior é que, se a gente analisar os próximos dois anos pelos dois primeiros meses, a gente chega a uma conclusão que nós vamos só piorar, não vamos ter solução de absolutamente nada, e que esse governo vai cair e pode a gente ter Mourão. Mas, não era Mourão que era o desastrado, falastrão? Hoje, Mourão, é o equilíbrio do governo? Onde chegamos? Eu só fico aqui, de forma figurativa, imaginando que nós estávamos vivendo um pesadelo de carnaval, um sonho de carnaval, e que hoje acordamos para começar tudo, realmente, de fato, agora. Começar o ano, começar o novo governo, e tudo isso que passou, não existiu. É um sonho que ele não se torne pesadelo daqui pra frente. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. E aí E aí E aí E aí E aí